Complicado Me sede, te xinguei Sei que fui do céu ao chão Era uma briguinha E o que eu fiz? Nunca perco a linha Sei que fui feliz Mas olha aqui Me arrependi Se precisar de um tempo, ok? Tem que voltar Pro nosso lar, oh gente Fala o que eu já sei Que está chateada Que amagoei Desencionada e triste Mas descai no seu peito Amor, existe Eu chorei Chorei feito louco Mas mereci Por nada te fiz sofrer Deus sabe que eu não viveria Sem você E complicado As últimas palavras As ofensas no momento Explosão Ver o sonho lindo Criar asas Precedi, te xinguei Canta aí o de anelão! Era uma briguinha Era uma briguinha E o que eu fiz? E o que eu fiz? Nunca perco a linha Sei que fui feliz Mas olha aqui Me arrependi Me arrependi Tem que voltar Pro nosso lar Para o que eu já sei Estrada cheirada Que amagoei Desencionada e triste Mas descai no seu peito Não vai me perdoar Você tá com amor Desencionada e triste Chorei feito louco Mas mereci Por nada te fiz sofrer Deus sabe que eu não viveria Sem você Deus sabe que eu não viveria Sem você Não vai me perdoar Não vai me perdoar Quando eu jamais perdoar Não vai me perdoar Quando eu já sei O que é isso?